Promoção maravilhosa da Ritec, adesivos e vedantes. Pra você que tá assistindo o programa Piracicaba agora, você aí tem a oportunidade de ter essa maravilhosa marca conhecida no mundo inteiro, Loctite, pra você aí aproveitar os preços. Porque uma parceria entre a Loctite, adesivos e vedantes e a Ritec, o custo tá menor ainda, gente. Tá valendo a pena, você é profissional da área que precisa de um material como esse? Aproveite essa semana, porque é a semana da Loctite na Ritec e você vai pagar pouco, pouco, pouco por esse material muito, muito bom. É Loctite, uma das melhores marcas do Brasil, com preço excelente na Ritec. Na Avenida Dr. Paulo de Moraes, 969, na Paulista, o telefone e o WhatsApp é o 3437-3437. Adesivos e vedantes, Loctite é na Ritec.